Eu tenho certeza que você, assim como eu, costuma passar os seus domingos dormindo, descansando, aproveitando os últimos segundos, os últimos minutos do seu precioso final de semana, o que é incrível de fazer também. Mas eu confesso, gente, que tirar um tempinho dos seus dias para planejar a sua semana vai fazer total diferença no seu bem-estar e na sua organização e produtividade. Então, no vídeo de hoje, eu vim aqui tentar organizar com vocês a minha semana com um Weekly Reset, onde eu pratico alguns hábitos que vão me ajudar a ter uma semana mais produtiva, eficiente e organizada. Então é isso, e vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oi, gente, bom dia, iniciando mais um vlog aqui no canal. Agora eu vou fazer um journaling, peguei aqui uma água, porque assim, tem que hidratar. E isso aqui está me trazendo más memórias de ontem, que eu fiz prova de física e química. Vocês não têm noção, gente, sério. Como vocês podem ver, minha mesa está uma bagunça. Eu vou já limpar e organizar ela, mas antes eu vou fazer um journaling. O seu quarto, a sua casa, é um reflexo da sua mente. Então é importante sempre manter esses espaços limpos e organizados. Eu sei que pode ser difícil, assim, mas tentem manter o mais limpo possível. Eu sempre tento tirar um dia na semana só para organizar e limpar o meu quarto. Nessa hora eu estava colocando todas as minhas joias no lugar, que elas estavam divididas, guardadas em lugares diferentes. E aí eu coloquei nesse organizador e ficou muito melhor. E pelo menos eu, gente, quando eu tenho um ambiente limpo e organizado, eu me sinto muito melhor. Traz uma paz interior tão grande. Quando o meu quarto está bagunçado, eu me sinto meio desmotivada, assim, a fazer as coisas, sabe? E é muito bom ficar em um lugar limpo, um lugar organizado. Traz um bem-estar gigante. Bom, eu aproveitei também para tirar um tempinho para finalizar alguns projetos na última semana que eu não tinha conseguido terminar. Então eu fiz um trabalho da escola e já aproveitei também para fazer a minha lista de fazendas da semana. Todo início de semana eu abro meu Notion e eu anoto as minhas tarefas, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar. Me ajuda muito a organizar e também a ter uma noção do que eu consigo e não consigo fazer em um determinado período de tempo. Traz uma noção muito boa de planejamento. E é claro que eu deixei tocando no fundo, minha playlist favorita. Eu sempre faço as coisas escutando música e torna tudo muito mais loiro. Depois tomei um cafezinho da noite. Gente, eu amo tomar café antes de dormir. É incrível. Não antes, assim, mas durante a noite, sabe? E é muito tranquilo para mim. Eu não tenho dificuldade para dormir nem nada. Depois fui assistir uns vídeos. Enquanto isso, eu fiz minha unha. Eu gosto de fazer minhas unhas, assim, no domingo, sabe? É um momento terapêutico. E você já começa a semana arrumada, maravilhoso. Com o Vogue Beauty Secrets no fundo, claro. Bom, gente. E para finalizar o vídeo, eu trouxe aqui sugestões de hábitos que vocês podem incluir na sua semana para tornar mais saudável, mais produtiva. Trazer um bem-estar maior. Eu mesmo adoro ir na academia. Não é que eu adoro, sabe? Mas eu gosto muito da sensação de bem-estar que traz depois. Ler antes de dormir é uma coisa muito boa também. Então, fica aí algumas sugestões de hábitos para vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês gostam de fazer para deixar a sua semana mais leve e mais organizada.